Gente, olha só que situação. Aqui em Três Lagoas, muitos moradores não respeitam a legislação e jogam tudo quanto é tipo de lixo e materiais inservíveis nas vias públicas. Basta andar pelas ruas e avenidas de Três Lagoas para se deparar com lixo nas vias públicas e terrenos baldios. Mesmo sendo proibido por lei o descarte irregular de lixo, entre outros materiais inservíveis, e infelizmente esta é uma prática que tem sido recorrente em alguns pontos da cidade. Todos os anos a prefeitura realiza mutirão de limpeza, como neste ano, que está em andamento a campanha que tem percorrido os bairros. Durante uma semana, a prefeitura disponibiliza caçambas que são colocadas em ruas de um bairro definido para receber a campanha. Os moradores devem fazer o depósito dos materiais nesses locais. Mesmo com essa ação da prefeitura, moradores insistem em jogar lixo em locais proibidos. Infelizmente, é uma cultura intrínseca nas pessoas e tem nosso Código de Postura, nossa lei municipal, que fala que é proibido a disposição irregular de resíduos em vias públicas, logradouros, terrenos baldios. Mas infelizmente, como vocês disseram, é recorrente isso. A gente tem diversas denúncias desse setor. A gente tem a parte de sua fiscalização. A única parte que dificulta é imputar alguém, a autoria, por não pegar em flagrante. Ainda de acordo com a diretora da Secretaria do Meio Ambiente, Maísa Costa, as pessoas podem ajudar fazendo denúncias e fotografando. Principalmente veículo de placa, porque às vezes a pessoa vai com o seu veículo fazer essa disposição irregular, ou se não, às vezes um morador que sai da sua casa, da sua residência, e joga no terreno baldio da frente, na lateral. Então, o denunciante, às vezes, fala, olha, é o morador da casa número 48 na rua João Silva. Ou a placa que a gente consulta, o departamento de trânsito, e consegue pegar o proprietário. Daí sim, é uma forma da gente imputar a autoria do fato. A multa para quem joga lixo nas vias públicas varia. Pelo Código de Posturas, a multa é em 100 mil fins. Já pelo decreto federal, é a partir de 5 mil reais, dependendo dos resíduos. Que a gente leva em consideração a classificação. São resíduos perigosos, graxa, óleo, que também a gente encontra muito isso, resíduos de oficina mecânica, em locais afastados aqui da cidade. Daí a gente, então, vai pela categorização desse tipo de resíduo. Infelizmente, esta é a cena que tem se visto em vários bairros da cidade. Moradores jogam lixo nas vias públicas e terrenos baldios, como aqui no Novo Oeste, que tem desde sofá até lixo doméstico, que deveria estar na lixeira para a coleta domiciliar. Eu vou ressaltar um fato muito importante. É o único bairro da cidade que ocorre a coleta diária, de segunda a sábado. Os demais bairros são três vezes na semana. Então, assim, a gente vê lá todo tipo de resíduo. Porque o condomínio Novo Oeste, em questão, vou dar um exemplo, eles têm os seus próprios abrigos de resíduos. Eles foram depredados e tal, mas é o local que teria que ser acondicionado o lixo orgânico, o lixo da sua casa. Mas hoje, o que acontece? Eles jogam sofás, camas, colchão, resíduo de entulho, galhada, até dificulta a coleta do próprio resíduo orgânico, né? Causando aquele chorume, mau cheiro, impedimento de passagem dos pedestres. Então, é uma região, assim, que realmente é um dos pontos de maior degradação pela disposição irregular desses resíduos. Três Lagoas tem um serviço de coleta de lixo completo, desde o domiciliar até dispondo de pontos específicos para o recebimento de materiais inservíveis. Mas, mesmo assim, isso não tem sido suficiente para conter irregularidades por parte de alguns moradores. Três Lagoas tem praticamente todos os tipos de locais de recebimento de resíduos. Como você disse, tem a coleta convencional, né? Do porta-a-porta, vai lá, o seu lixo que é gerado na sua residência. Tem a coleta seletiva, que também porta-a-porta. Temos o buracão do Jupiá, que é apto a receber galhada, móveis, a gente chama de resíduo volumoso, né? O colchão, o guarda-roupa, podas de jardinagem, galhada. E daí temos o ecoponto de pneus dentro do centro de zoonose, os pneus inservíveis. Temos coleta de resíduos de serviço de saúde, tem pontos de entrega voluntária, tem embalagem de agrotóxico e, mesmo assim, a gente vê a disposição irregular por todos os lados. É terreno baldio, são os córregos que nós temos no município. Às vezes, até mesmo jogam, assim, na rua, que com vento e água vai parar nas nossas lagoas, entope bueiro. Ou seja, traz transtornos para a própria população, não só para nós, órgãos ambientais.